Foi-se o tempo em que o mercado da beleza era quase que exclusivamente voltado para o público feminino. Hoje os homens estão cada vez mais vaidosos e tão exigentes quanto elas quando se trata da aparência. E isso vem se refletindo num nicho de negócio que não para de crescer. O Paraíba que dá certo de hoje é sobre as barbearias e as inovações que envolvem esse segmento. Música Estando o mercado da beleza voltado para o público masculino, a gente veio até um curso de barbearia. E eu vou conversar com o Franklin, que é justamente o professor aqui dessa turma. Franklin, esse curso surgiu há quanto tempo? Esse curso tem aproximadamente de uns três anos para cá. Ele vem evidenciando mais em relação ao atendimento no público masculino. E a procura pelo curso também é muito grande, por homens inclusive, porque os homens hoje em dia estão mais, como é que eu posso dizer? Mais vaidosos. Mais vaidosos e eles necessitam de um local só para eles, entendeu? Porque a vaidade deles, às vezes, num ambiente feminino, eles se sentiam meio recuados e tinham vergonha um pouco da procura da beleza masculina. Então, a barbearia, ela trouxe isso novamente, ela trouxe apenas com uma roupagem diferente das barbearias de antigamente, entendeu? Antigamente as pessoas trabalhavam na barbearia só com um corte mesmo. Hoje o público masculino, ele procura não só cabelo, mas ele procura barba, ele procura uma depilação, ele procura, inclusive, outras áreas que até fogem um pouco da barbearia. Ou seja, ele procura vários serviços voltados para a estética, mas até o cabelo também não é mais aquele corte tradicional, né? Não, não, não é mais aquele corte tradicional, até mesmo nas áreas mais na advocacia, as pessoas estão mais, estão usando mais um pouco nos cortes, entendeu? Então, os cortes hoje, eles não são mais para jovens, eles são, eles atendem o público em geral. Até a barba também tem design diferente, né? Exatamente, a barba tem design diferente, tem pigmentações que você pode fazer, tem preenchimentos de barbas também que você pode fazer caso você tenha uma barba um pouco falhada, entendeu? Então, hoje em dia, existem vários processos na área da beleza masculina. Então, essa é a proposta desse curso, até fazer com que até quem já seja da área, ele se modernize, ou seja, atenda a esse novo público, a exigência desse público? Com certeza, com certeza, a pessoa tem que procurar o desenvolvimento da área da gente, que ela se modifica todos os dias praticamente, então todos os dias a gente tem algo novo para aprender e é por isso que a gente tenta passar o melhor no curso de barbearia. Bom, você disse que esse curso existe há três anos, ele dura quanto tempo, mais ou menos? Ele dura em média de três meses, tá? É um curso que, meio básico esse de três meses, porém, em seguida você pode fazer os avançados que são, aprender outras técnicas, aprender o que o mercado traz, então você pode somar com esse curso profissionalizante, você pode somar com outros profissionalizantes também, entendeu? Bom, e aqui, nesses três meses, aprende o que? Esses três meses ele aprende o básico, tá? Aprende o básico, porém, as pessoas que têm uma predisposição a aprender aquilo mais fácil, ela consegue ir mais além, então depende de cada um a vontade de aprender para que consiga chegar bem mais do que o básico, entendeu? Mas eu tenho muitos outros alunos que saem daqui profissional grande. Profissional completo, né? Completo. Agora, aqui é corte, barba, o que é que é assim? Quais são os tipos de serviços que os alunos aprendem no curso? Bom, no curso, nesse curso pequeno de três meses, aprende as técnicas de cortes, aprende técnicas de barbas, uso de navaletes, aprende também a selagem, que era até um pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, era procurado muito pelo universo feminino, mas hoje os homens já procuram bastante, aprende luzes, aprende da parte de colorimetria, entendi. Então, para você, assim, como explicar? De repente, os homens acordaram também para a vaidade, antes a gente via que esse mercado de beleza, o público feminino já fazia muito sucesso, mas de uns anos para cá a gente foi percebendo esse crescimento, muitas barbearias, né? Ou seja, aqueles salões são voltados exclusivamente para os homens. Para você, assim, o que é que deu esse boom? Quem deu esse start aí? Na verdade, eu acho que já era um desejo do universo masculino, entendeu? De querer se arrumar tão quanto a mulher. Mas eu acho que faltava exatamente isso, um local apropriado para atender esse universo masculino, entendeu? Como tem das mulheres, né? Então, é isso. Bom, aí você também disse que a procura maior é justamente, quem faz o curso são os homens também. Porque essa é uma exigência dos homens, quando eles querem ser atendidos, eles também querem ser atendidos por homens, por achar, talvez, que entenda mais da vaidade masculina? Na maioria das vezes, sim. Ele é um público que eu acho que 90% dos alunos são homens. E eu acho que também o universo masculino entrou não só na área de procurar a beleza masculina, como na área de trabalhar também nessa área, entendeu? Então, os homens hoje estão perdendo um pouco do medo dessa história do salão de beleza, achando que o universo era só para mulheres. Não, mas os homens eles têm se destacado bastante como profissionais da área da beleza masculina. Então, o empreendedorismo nessa área vem crescendo muito. Muita gente vem aqui pensando justamente em montar um salão e ampliar os serviços? Exatamente. 80% dos alunos, eles têm a vontade de trabalhar para si, ser dono do seu próprio negócio. Então, eles vêm, fazem o curso, quando eles se sentem preparados, eles vão lá, abrem sua própria barbearia, entendeu? E caminham com as próprias pernas. Você acha que essa é uma tendência permanente? Que esse mercado vai continuar crescendo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque mesmo que a quantidade de alunos que saiam das salas de aula sejam muitas, mas a demanda ainda é muito grande. Comparando a população, eu acho que são poucas barbearias ainda que existem aqui em João Pessoa. E não tem crise que atrapalhe esse mercado? Com certeza não. Não, né? Inclusive, a procura do curso é muito grande. A procura do curso, sim, é muito grande. Antes de finalizar uma, a gente já tem fechado outra turma, entendeu? É sempre seguida. As turmas, elas não são... não tem pausa. Elas são seguidas uma da outra. Turmas novas. E quem vem investindo na capacitação para atender as novas necessidades do mercado já vem se dando bem. Agora eu estou aqui com o Rubens, que passou de mecânico para barbeiro, né? Como foi essa mudança radical? Eu era criança e minha mãe sempre mexeu com cabelo de mulher. Aí eu sempre gostei dessa área, só que eu não gostava de trabalhar com mulheres. Sempre minha área foi para o público de homens. Eu fui crescendo, crescendo, mas com a necessidade eu fui para a área de mecânica automotiva, que era a mais fácil de entrar, que não precisa muito de capacitação. E fui crescendo, crescendo com isso, trabalhando na área de mecânica. E eu fui vendo em TV sempre essa área de cabelo com o homem, sempre crescendo, crescendo, crescendo. E resolvi de uma hora para a outra deixar o meu emprego de mecânico e ir para a área de cabelo, maçoleno. Então o que você aprendeu com sua mãe era aquele corte mais tradicional. Isso. Aí você veio buscar o moderno, que é o que eles estão buscando. Isso. Isso mesmo. Aí logo em seguida eu comecei a trabalhar. trabalhar a minha área mesmo, que o público gosta, porque eu corto só a área de moderno. Não sou muito bom como minha mãe na área de social, mas em outra parte eu sou bom na área do moderno. A parte mais baixa aqui nas laterais, barbas grandes e cabelo alto em cima. Ah, então você trabalha justamente isso, esses cortes mais modernos, tanto de cabelo quanto de barba também. Eles procuram muito isso também, esse design mais diferenciado. Procuram muito. Procuram muito. Eu tenho um cliente que é da sociedade e desce até a minha casa para fazer esse estilo de corte. Entendi. Então você percebe... E a procura cada vez é maior? Aumenta, aumenta. Devido às redes sociais, como eu vou divulgando os meus cortes e cada vez mais isso vai aumentando. Hoje você já sobrevive exclusivamente disso? Já. Graças a Deus. Já trabalha com sua mãe no salão? Não, eu tenho o meu comércio mesmo, trabalho só com homem. Minha mãe hoje não trabalha mais com isso, devido à velhice. Aí eu trabalho só com homem. Entendi. E o salão vai crescendo? Está crescendo aos poucos, já estou mudando de ponto, colocando para um lugar melhor e fazendo isso. E você pretende continuar se qualificando sempre? Continuar, sempre, sempre. No próximo bloco, a gente vai conhecer uma barbearia, que é um exemplo de como esse mercado vem crescendo e se consolidando. Tchau. 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 Tchau.